A mulher do traficante Nenda Rocinha, preso desde outubro de 2017, teve a pena reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os advogados agora vão entrar com um pedido de liberdade condicional. Ela tá presa, Rodô? O pedido foi feito pelos advogados de Danúbia de Souza Rangel, mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nenda Rocinha. Condenada por crime contra a administração pública, a Associação para o Tráfico e Corrupção Ativa, a pena inicial era de 17 anos e 4 meses. Agora, com a decisão do STJ, passa a ser de 8 anos, 2 meses e 20 dias. Conhecida como a xerifa da Rocinha, Danúbia foi considerada pela polícia o pivô da guerra na comunidade e acabou sendo expulsa do local por Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que assumiu o controle do tráfico na região. Danúbia levava uma vida de luxo, bancada com o dinheiro da venda de drogas. Segundo o Ministério Público, além de lavar o dinheiro do tráfico, ela recebia de nem cerca de 30 mil reais por semana. Essa não é a primeira redução de pena concedida à Danúbia. Em 2018, ela foi absolvida pelo crime de tráfico de drogas e a condenação passou de 28 para 17 anos. Os advogados da mulher de NEM pretendem agora entrar com um pedido de liberdade condicional.